E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de A Lenda do Herói. No último episódio a gente destruiu o macacão e eu falei pra vocês que eu ia vir na cidade aqui. Cadê eu? Cadê o meu herói, gente? Socorro. Ah, tá aqui. Tá, a gente vira na cidade pra eu comprar um golpe novo da espada. A gente vai comprar ele junto, vou mostrar pra vocês onde que compra. Ele já vai começar a cantar, eu já vou parar de falar. Como vocês sabem, é um jogo que a gente joga muito mais em silêncio, pelo simples fato de que o jogo é todo cantado, né? Essa é a grande qualidade do jogo. A gente tem que falar com esse ninja. Vejo que você também usa a espada. Quero aprender uma nova técnica aprimorada, são apenas 750 moedas. Não custa quase nada, sim. Vamos ver o que ele vai ensinar pra gente. Você aprendeu a lição com muita inteligência, agora você pode dar dois golpes em sequência. Ah, olha que legal, velho. Ah, pô, isso aqui vai ser irado, hein, mano. Ele tem mais? Uma nova técnica pra ajudá-lo custa apenas mil moedas. Não, eu não vou pegar nada por enquanto. Tá, então beleza. Então a gente já pegou aqui. Tem um dos caras aqui, ele tá construindo a ponte, ele precisa de material, mas ele ainda não tem material. E eu preciso ir embora, eu não lembro onde sai. Acho que não é por ali. Eu ainda não consigo afundar, né, nem usando a poção. Deixa eu ver. Não, ele nada do mesmo jeito. Então, eu ainda não aprendi a nadar, deve ser em um dos próximos mapas. Eu preciso aprender pulo duplo e mergulho, né? Mas, porra, não. Tchau. Tá, 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 tá. Agora eu tenho... Não, para de conversar, mano. Eu não tô conversando com você, querido. Deixa eu ir embora. A gente já perdeu um golpe novo agora, isso é bem legal. Isso foi bem legal mesmo. Agora a minha sequência tá um pouco mais forte. Talvez pra matar os inimigos eu tenha mais facilidade. E vamos pro próximo mapa. Eu queria já agradecer vocês pelo apoio nessa série. E também dizer que eu tô muito feliz em trazer esse jogo brasileiro tão foda que é do Turbos Castle. Eu realmente recomendo que você compre. Tá venda na Steam, tá venda na Nuvem, tá venda em vários lugares. E eu comprei a minha cópia, né? Eu não ganhei, mas eu fiz questão realmente de apoiar esse projeto. Porque eu acho muito foda. Se eu quisesse ter ganho, eu poderia pedir. Eu tenho os contatos antes pra pedir. Mas eu realmente fiz questão de comprar esse jogo. Porque eu acho que é uma maneira legal de apoiar. Bom, agora, ó. Escutei a música. Eu estou perdido em meio à escuridão. Mas vou prosseguir minha missão. Encontrei um inimigo grande tormento. Acho que ele engoliu fermento. Certamente teve um passado infeliz. Deve ter saído de um nariz. Que bosta. Ai. Tá, tem portas pra entrar. Isso é interessante. Tá, a bola de fogo ter a sua própria iluminação é realmente uma indireme muito da hora, velho. Sem vida, Mara. Pelo ar ao chão, nenhuma paz me dão. Tantos cobrumelos inundunados aqui. Não fosse por eles, não iria dar. Dois passos sem cair. Onde estou? Eu não vou me descuidar. Aranhas podem atacar. E se preciso, eu entrando até as sombras, não irei parar. Caraca, tá muito difícil isso aqui, mano. O que é alucinação. Boa metade. Já nem sei se foi a voz da princesa que eu escutei. Devo seguir me concentrar. Cantando todo lado. Sem hesitar. O tempo é o inimigo do abismo que joga. Quando que isso acaba, o ter seco é deprimente. Não basta sem os chegos. Agora posso dar a sequência, estava esquecendo. Não enxergo o palmo à frente. Passo pela porta em uma nova parte. Eu chego. Enfrentando aranhas e morcegos. Nossa, esse mapa está me dando muita moeda, mano. Deixa eu acender aqui, né? Caraca, mano. Tá. Uh, tá muito difícil. Tá, aqui eu não posso entrar ainda. Encontro um botão. Pera aí. Aqui. Tá, já entendi. Tem vários botões. Beleza. Pressionei dois botões já. Já quando eu pressionar os quatro, o portão ali vai se abrir. Nossa, muita moeda, mano. Se aqui há mais botões ou outras soluções. Foi. Beleza, deu pra entender, né? Foi tranquilo. É legal, Castelo. É tenso, mano. Passei. Será que eu vou ganhar um pulo duplo ou alguma coisa do tipo? Finalmente a porta eu abri. Boa. Foi muito bom, queridos. Foi legal esse mapa. Foi tenso. Essa engine do foguinho é realmente bem divertida. Grande piscina de Ramos. Ah, é faz na água, será? Ih, agora eu vou liberar já a skill da água lá. Beleza. Ó, eu ainda não afundo, mas eu provavelmente vou aprender a afundar nesse mapa aqui. Ó, o peixão ali, ó. 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 Tá, ali tem uma plataforma. Será que eu consigo matar esse peixe de algum jeito? Tipo, não. Ele não me alcança aqui, beleza. Tá. Tá, esse me pega. Ai, ai, ai. Ai, consegui. Hum, hum, hum. Boa, garoto. Tem um morcego atrás de mim, querido. Vamos lá. Ah, jogo. Não buga. Bugou, gente. Putz, sério? Eu vou morrer. Eu vou morrer, porque eu vou marcar as casas do porão de cantar. Pô, aqui é errado, mano. Cacete. Tá, normal. O jogo tá passando por atualizações, tudo de uma atualização nova. É bom agora eu saber que ali eu não posso... Tá, quando eu chegar lá de novo eu volto. Boa. Agora é a hora que a gente precisa matar esses bichinhos aqui. Eles vão me levar. Boa. Mas sei que estou distante do desfecho. O desfecho novamente um baú em meu caminho faz pensar que não estou sozinho. E dentro dele é um papel amarelado. Ó, é um pergaminho abandonado. Com desfeites de coragem e versos de glória. Beleza. Agora a gente realmente pode ficar debaixo da água. Ah tá, esse negócio me puxa pra morte. Ok, eu fico sem ar. Porque eu comecei a tomar dano do ar ali. Como que eu vou respirar? Eu ainda não aprendi. Eu não vi nada ali que tenha me ensinado a como pegar o ar. Ai, olha ali. Ah, mas não tem o pulo duplo ainda. Tá, eu preciso tomar cuidado, vir por cima e descer. Aqui eu consigo respirar? Será? Vamos ver. Tem umas bolinhas, ó. Beleza. Nessas bolinhas que saem no chão eu recupero o ar. Beleza. Beleza. Ali, ó. Arzinho saindo do chão. Tá, sai umas bolinhas de ar quando eu paro em cima dele. Uma bolhona. É ela que me rila. Parar aqui, pegar um arzinho. Sem pressa, Patof. Vamos lá. Boa. Essa foi uma boa piadaca. Ah, espinhos. Saquei. Saquei de hoje. Estava levando agora há pouco. Nossa, que susto, mano. Esse bicho me deu. Uh, que alívio sair d'água. Tô precisando de vida. Tô precisando de vida. Bora. Boa. O segredo aqui é a correnteza. Tranquilo. Tá funcionando bem. A gente tá indo com calma, pegando todo o ar que a gente consegue. Eu tenho que só desviar dos espinhos agora, porque como eu tô muito rápido, se eu tomar dano... Beleza. Uma vidinha de grátis. Mais uma portinha aqui no fundo da... Mano, o mapa foi tenso, velho. O mapa d'água, porque eu dei o mapa d'água, os irmãos Cássaros fizeram o mapa d'água, né? Segundo cenário já, segundo o ato, né, deste mapa. Matei só quatro inimigos. Quem será o chefe desse mapa? Não sei, mas tô pronto pra enfrentar, mano. Vamos nessa. A gente mudou muito bem nesse mapa. Eu perdi quantas vidas? Uma só? Acho que eu perdi uma vida só, né? Ah, é. Perdi uma vida naquela hora que o jogo deu aquele bugzinho lá. Então tamo tranquilo, tamo tranquilo. Ih, cacete. Agora tamo no vulcão Guilandra. Guilandra? Guilandra, não entendi o trocadar. Aqui eu tomo dano? Não. Saco. Tô com medo de pisar nisso aí, eu vou evitar. Ah, ali eu posso pisar, ó, porque tem pedrinhas. Eu tenho que ficar ligeiro pra usar a poção de visibilidade aqui, né? Tá, ajuda pra entender, né? Sacar essa avalanche é tenso, desesperador, até triste, fim, terei se não fugir dessas pedras que desabam aqui. É tipo um tetris gigante, que da hora, velho. Boa. Uh, tô tenso. Nossa, quase tomei hit ali. Eu tenho certeza de que alguém está contra mim. Dele. Ai, droga. Eu não alcanço. Meu Deus do céu. Tá, tamo indo. E agora? Que os desafios imprevistos do vulcão vão ter peixe. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, tem que olhar pro teto bem, tem que olhar bem pro teto aqui, ó. Mãeão. Outro espinho. Beleza, tamo indo bem. Indiana Jones style aqui. O que vem de cima é o que mais me preocupa, por enquanto. Ah, conseguimos. Uh, nossa, foi muito tenso isso, mano. Boss, né? Boss, boss, eu acho que é boss já. Nossa, deixei um inimigo só pra trás. Foi esse último morceguinho aí, né? Mas tudo bem, galera. Fomos muito bem no mapa do vulcão. Eu já tô feliz, já. Já tô satisfeito. A gente precisa juntar mil moedas de ouro pra comprar um novo golpe. Mas agora vamos ver quem que vai ser o Seth aqui. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ó, 540 moedas só nesse mapa aqui. Minha nossa, e agora? Calma, ela vai ter que fazer alguma coisa que ela fique stonteada. É assim que funciona esse jogo. Ah! Tá, eu vou ter que ficar escalando até ela que ela vai começar a me atacar. Eu vou desviar, ela vai fazer alguma coisa. Eu vou ficar tonto, eu vou matar ela. Beleza. Primeiro eu tomei só pra entender que a lava subia, né? Ai! Não posso ficar tão alto, senão eu vou apanhar da aranha. Entendi. Ai, cacete. Ai, meu Deus do céu. Caraca, é muito difícil, mano. Tá, é muito difícil. Eu já perdi duas vezes. Talvez não seja tão difícil. Mas é porque a gente tá conhecendo o boss. Então a gente precisa entender os movimentos dele, o que acontece. Chegou num ponto ali que a lava parou de subir. Ok. Não posso apanhar pras patas dela. Então vamos tomar cuidado, acompanhar bem a lava. Com calma, com calma. Com bastante calma. Foi, beleza. Tá, é aqui que ela para. Ok. Vamos deixar ela cuspir os bichinhos dela. Ah, cacete. As aranhas pulam. Ok. Tá, tomei dois hits das aranhas. Se tiver um problema... Ai. Tá, ela bate com a pata. Tá, esses bichinhos são muito chatos. Estamos esperando ainda o movimento que ela vai fazer para ficar tonta. De novo. Vamos, querida. Se move para morrer. Beleza. Tá, eu não tô achando o vacilo dela. Ah, já achei. Oh, cacete. Ah, não é isso também. Tem uma aranha só ali. Eu vou esperar ela vir para cá. Eu vou morrer de novo, velho. Eu ainda não entendi como é que funciona. A aranha adormecida. Ela vai cair na lava. A aranha ali. Tá, eu não tô achando o vacilo dela. Não posso encostar. Bola de fogo na bunda, será? Ih, me ferrei. Morri. Morri sem entender como é que mata a aranha, gente. Eu não entendi, eu não entendi. Acho que eu vou ter que dar uma tweetada. Segurem aí. E viva o Twitter, né, mano? É o seguinte. Gioris. Não sabe? É arroba ser Gil. Muito obrigado pela sua ajuda. É só colocar isso aqui, ó. Ó, eu não sabia dessa aqui. Gente, isso aqui é novo pra mim. É só colocar o escudo pra cima na hora que ela for bater, que eu machuco a patinha dela. Sem muitas dificuldades mesmo, né? Vamos esperar então a lava subir mais uma vez. Toma muito cuidado pra não tomar dano até lá, porque ela é bem chatinha essa aranha. Ela dá bastante dano. Ok, aí tem que subir pra cá. Aí pula pra cá, pra cá e pra cá. Ok. Aí espera lá. Consegui só fazer isso aqui, ó. Muito obrigado. Aliás, o grande par de as pessoas fizeram piadocas, né? Tá, é só fazer isso aqui, ó. E a primeira pata que ela bate é essa. Eu vou tentar logo pegar na segunda pata, então. Deixa eu atiçar essa aranha que ela vai se jogar na lava. E vamos preparar aqui o escudinho pra cima, ó. Ó, bateu ali. Aqui, ó. Opa! E aí? Eu não entendi. O que mais eu faço? Ah, tá. Eu vou provocando ela e jogando ela mais pra cima. Ok. Beleza. Uh, uh. Ok, já tô dado certo. Ela vai bater. Ah, errei. Ah, sério? Tá, beleza. Já peguei uma posição. Ah, ela bate do... Beleza, foram todas. Prepara. Foram todas, né? Foram. Ah, garota. Aí sim, hein, mano. Ah, subiu outra casca. Ok. Duas vezes que eu defendo o golpe dela, ela perde o casco da aranha, ela vai subir. A gente tem que se preparar, vir aqui pelo cantinho. Beleza. Com bastante cuidado. Tem que pular um por vez aqui, não tem muita opção, né? Não dá pra tentar antecipar saltos aqui. Não pode cair. Aqui, ó. Beleza. Ela vai soltar os bichinhos de novo. Não, ela vai subir, ela vai subir, ela vai subir. Aí, meu Deus. Ai, cacete. Aqui os blocos vão cair, então vou ter que ser muito rápido. Pulei aqui, pulei aqui. Cheguei. Ok, aqui é mais um ponto. Beleza, era isso que eu queria. Provocar elas pra elas caírem. Ah, não! Não, filha da... Ela me pegou, eu devia ter previsto o salto da aranha, meu Deus. Beleza, conseguimos dar um pouco de dano nesse bicho horroroso aqui. Ela vai preparar, vamos ver se vai subir. Ai, meu Deus, tá muito difícil. Vamos lá, aquele só pela lateralzinha. É um chefe complicadinho, né, mano? Não pode subir muito, porque senão ela me dá dano também, o que é bem chato. Não adianta avançar, tem que pular na hora certa nos lugares. Uma aranha travou ali em cima. Uma aranha travou ali em cima. Vai ser um trabalhão isso aqui, velho. Essa vai se matar. Beleza. Aí ele vai dar o golpe dele. A gente vai bloquear aqui. Beleza. Espera que ela vai subir já, se não me engano. Isso mesmo. Então, beleza. Tamo indo bem. Ah, meu Deus do céu. Eu não morri por muito pouco agora. Aqui tem que esperar chegar mais. Eu tenho que ficar bem perto da lava sempre. Eu não posso tentar antecipar muito a bagaça. Fica ali um vacilo. Então eu vou ficar aqui. Não, eu vou ficar ali do outro lado mesmo. Aqui, ó. Ela tá cuspindo. Ela tá cagando os filhotinhos dela. Beleza. Com calma agora, porque ele vai ser difícil. Ó, aqui eles já me olham e eles tentam me atacar. E eles erram, né? Erram. E se me acertarem, não vão me matar também. Beleza. Agora é a hora. Vem, bate. Ah, é sério isso, mano? Tá, dei dano. Ela vai recuperar as cascas dela. E eu acho que vai subir. Cacete, 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 cacete. Tá. Eu tô num lugar bem ruim aqui, porque aqui eu consigo morrer muito fácil. Beleza. Eu preciso de frieza, eu preciso de tempo pra olhar pra aranha. Tá, é aqui o ponto, ó. Mais uma, mais uma, mais uma. Isso, garota. São sempre três porradinhas. Porradinhas. Ela vai soltar as aranhas de novo. Não, ela vai subir. Ô, cacete. Ela sobe, e depois ela joga as aranhas. Calma, vamos com calma. Eu tô com metade da minha vida ainda. Eu acho que eu tô a um hit de matar esse bicho horroroso. Ok. É aqui, ó. Já aqui já é a próxima etapa, com certeza. Tá, vamos lá. Ela vai cuspir os bichinhos dela. Nossa, o jogo deu uma bugadinha ali no botão de pulo. Meu Deus do céu. Matei. Matei? Acho que matei. Foi muito difícil isso aqui, mano. Nossa! Velho, tá cada... Nossa, cada mapa tá mais difícil, mano. Eu pensei que eu ia conseguir passar de uns três mapas por vídeo, mas, nossa, nem a pau que eu vou conseguir. Eita, leque. Olha, o pescoço até deu uma doida aqui. Ai, cacete. Vamos lá. Então, passamos do vulcão. Deu bastante moedinha. E agora estamos nas tumbas egípcias, brother. Vamos lá nesse vídeo aqui mesmo, jovens. Vocês devem não tá cansado. Eu tô cansado aqui. Eu tô exausto depois desse mapa. Vamos só tomar noção de como que é isso aqui. Mano, os mapas tão ficando muito grandes, velho. Deserto de Bangor. Agora eu fico em silêncio e só jogo enquanto o Marcos canta. Meu Deus, eu não sei matar esse bicho. Atravessarei até esse deserto. Não adianta bloquear. Eu tenho que bater e me afastar? É isso? Qual que é? Olha, toda hora a gente enxerga um oásis com o ventinho que desaparece. O tesouro pode ser útil nessa viagem. Mas quando vou até ele, percebo que é uma miragem. Que monstro horrível, criatura mais feia. Não posso me descuidar com esse verme da areia. Ah, não dá pra passar por ele. Putz, tem, tem. Ah, deu. Deu agora. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. É muito difícil aqui, pelo jeito. Mano, eu não vou conseguir. Bom, galera, é o seguinte. Eu vou morrer, eu não vou conseguir. Eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo. Aqui é o ponto cego dele, ó. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui. Porque eu não tô pronto pra... Ah, eu posso evitar de bater esse bicho. Ah, bola de fogo bateria numa só. Vem, bicho, me bate. Ô, cacete, urubu. Amor, e é, galera? A gente vai parar por aqui. Eu tô realmente bem cansado do mapa da areia. Então eu preciso descansar. Eu realmente pensei que essa série fosse ser mais curta. Mas tá cada vez mais difícil. Mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Não deixem, não percam. Tá bom? É nóis. Um beijo na popó de vocês. Hoje tá Tadadiria, a lenda do herói. É nóis. Até a próxima. E valeu.